E aí galera, beleza? Aqui é o Maio e hoje com mais um vídeo de PES 2016 na nossa Master League com o Mengão. E hoje a gente vai ter aquela final da Libertadores contra o Guarani e também vamos ter o jogo contra o Internacional. Então aqui tem uma noticiazinha, depois de aumentar a sequência de derrotas para o Clube de Regato Flamengo, o Benate fez os seguintes comentários, até os melhores times tropeçam de vez em quando, agora só precisamos nos concentrar na próxima partida. É cara, tá complicado, o Brasileirão no time não joga, mas na Libertadores em compensação a gente tá jogando muito bem, né? Então cadê? O pessoal votou 16, 16 votaram para o Brasil e 12 para o Chile. Então, a maioria, né, eu queria particularmente para o Chile, mas a maioria que vence, né? Então vamos lá, Brasil, contrato planejado para seguir no Brasil até o fim da temporada, depois a gente vai reiniciar a nossa carreira aqui, né? Então não vai fazer tanta diferença, então vamos lá, avançar o tempo. É, aceitamos a proposta pelo Brasil e agora vai avançar um dia aqui até a gente chegar no dia contra o Guarani, que vai ser a grande final que a gente precisa vencer para poder ir para o Mundial de Clubes tão sonhado, né, cara? Então é hoje, a final da Libertadores, cadê? Negociação de andamento, só o chão mesmo, só para eu ver aqui se tinha alguma coisa, alguma atualização. Então beleza, nosso time, cadê? Vamos dar uma olhadinha antes de ir. O time tá cansado, velho, o time cansou mesmo. Não achei que fosse ficar cansado assim não, cara. Benatia tá em fase ruim, Júlio César tá em fase ruim, mas eu não posso tirar, cara. Se eu tirar ele eu vou colocar César, aí não vai. É, eu vou botar o Fábio aqui de reservinha porque ele é um pouco melhor do que o César, né? Pô, cara, vai dar ruim, hein? Esse jogo vai dar ruim, deixa eu ver o Felipe Melo como é que fica. Ele fica 82 de zagueiro, até que não fica tão ruim não. É, eu vou arriscar, hein? Eu vou arriscar jogar com esses caras com a condição ruim mesmo. Então a gente vai para o jogo lá, para a final da Libertadores. Tão esperada, né, nessa nossa temporada, nessa nossa carreira aqui no Master League. Então vamos lá para a final contra o Guarani no Maracanã. Tão esperada, né, nessa nossa carreira aqui no Maracanã. Estamos aqui para a tão esperada final da Libertadores no Maracanã. Flamengo e Guarani vão decidir quem vai ser o campeão da Libertadores. Cara, muita ansiedade para esse jogo. Júlio César de capitão ali e Felipe Melo logo atrás dele. Grandes jogadores, né? E ali tem o Marquise. O time do Flamengo está uma seleção, né? Mas a gente não está conseguindo atingir aquela sequência de vitórias no Brasileirão, né, cara? Só estamos jogando bem na Libertadores. Então hoje aqui a gente vai tentar o título tão importante para a nossa Master League aqui para levar a gente para o Mundial de Clubes. Vamos ver se a gente vai conseguir isso mesmo. Então vamos lá, cara. Toda a comemoração aí da torcida rubro-negra recebendo o time do Flamengo. Aí eles vão partir para a foto. Não sei se vai mostrar de frente. Está mostrando ali de lado. Acho que não mostrou de frente, não. Nem deve mostrar. E a torcida do Guarani também está presente, óbvio, né? Afinal, os Libertadores, né? Todo dia que você vê isso, né, velho? E vai apitar o juizão para o início de jogo. Apitou. E inicia aqui a final definitiva da Libertadores. Flamengo contra o Guarani. Destro fez o design. Neymar tocou no Destro na frente. Olha o Destro. Ele fez o cruzamento da bola. Vem o Inks de cabeça. Gol! Do Flamengo! Inks número 7. De feixinho para o fundo da rede. O Destro conseguiu fazer um bom desarme ali atrás. O Neymar de primeira jogou para ele. E na jogada ali na triangulação, o Destro fez o cruzamento bem baixinho, né? E o Inks mandou de peixinho para o fundo da rede já. Aqui a gente abre o placar. Vai ser difícil do Guarani segurar a gente aqui dentro de casa no Maracanã. O Flamengo é muito forte. Destro desarmou ali. Tocou no Inks. Olha o Inks. Vai chutar de novo! O Flamengo é do Flamengo! O Flamengo! Mais um desarme ali do Destro. A zaga deles está dormindo. E agora vai ser muito difícil deles conseguirem empatar aqui. A gente precisa da vitória, né? Qualquer resultado que dê empate a partir de agora para eles vai ser deles o resultado, né? Então, qualquer vitória aqui é nossa. Então, a gente não pode deixar dormir aqui e deixar ele fazendo dois gols. Vamos segurar o jogo aqui. O Flamengo é do Flamengo! 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 Destro fez o lançamento! O Neymar chega nela! Chegou o Neymar! Neymar fez o cruzamento! Bola muito ruim ali para o índice chegar. Se ele ia fazer o restrigue, hein? Muita marcação em cima! O Willian tocou! Conseguiu tocar no Neymar! Neymar fez o giro! Olha ele! Pode chutar! Ó a bomba! O goleiro espalmou ali para esse canteio! Neymar vai fazer o cruzamento lá na área! Neymar cruzou! A bola veio! Felipe Melo tentou de cabeça ali! Afastou a zaga do Guarani! E vai terminando o primeiro tempo! A gente conseguiu! Se dá muito bem ali! Naqueles minutos entre o 15 e o 19! Que a gente conseguiu fazer os dois gols na dormida da zaga deles! Depois disso eles conseguiram segurar ali a defesa! Mas a gente conseguiu muito bem ali nesses 4 minutinhos ali, né? Esse intervalo de 4 minutos muito importante! A gente conseguiu botar a pressão suficiente para abrir a vantagem do placar! Vamos mexer aqui então! O Willian está muito cansado! Só que... É! Vou tirar o Willian! Vou colocar o Odegarde! O Benasti está muito cansado também, mas não vou mexer nele! Eu acho que... Não sei se eu vou mexer em mais alguém aqui! Acho que eu vou dar uma segurada! Ele está em 60 e pouco! Então não precisa gastar a substituição! Vai que os caras conseguem, né? Fazer os dois gols ali! A gente precisa de reforço em outra posição! Não sei, né? Tem que se prevenir! Casemiro jogou no Neymar! Neymar vem a passagem do Destro! Bola para ele o chute! Gol! Do Flamengo! Destro conseguiu marcar o dele! O primeiro dele com a camisa do Flamengo! Depois da troca de passes ali entre Neymar e Casemiro! Neymar conseguiu deixar o Destro frente a frente com o goleirão! Ele mandou de... Tinha, né? O Destro mandou de canhota! E o Flamengo faz 3x0 aqui! Mas que goleado! O Guarani não entrou para jogar! Não entrou! Nem parece que está em uma final de campeonato! Muito menos na final de uma Libertadores! Isso aqui não é prazer! Isso aqui é prazer! Olha o Degard! Jogou no Neymar! Neymar! Que drible espetacular do Neymar! Vai vindo aqui na velocidade ele! Olha o Neymar! Cortou! Ah, meu sou o corte! Fez o cruzamento do Ings de cabeça! Que golaço! Gol do Flamengo! Ings de cabeça! E agora eu acho que já pode gritar o campeão! Porque já está 4x0 no placar! Eu nem acredito! Linda jogada do Neymar! Passou muito bem ali na velocidade! Fingiu que ia chutar! E mandou um cruzamento de letra! Lindo, lindo pro Ings! Que marcou o hat-true dele na final! Que golaço, cara! Que jogada espetacular do Neymar! Que jogada! E agora a gente fica muito perto! Depois de mais de 30 anos o Flamengo consegue aqui! Será o título da Libertadores? Agora acho que ele já pode mexer aqui! Eu vou tirar o destro! Vou colocar os atornilha! Porque o garoto merece, né? Ele veio com o time até aqui! Pra fazer essa jornada toda do time! Vou colocar o Munir também! Para jogar o garoto que também merece a oportunidade! Eu acho que o placar já está praticamente feito muito difícil! Quase impossível deles fazerem 4 gols no intervalo de 10 minutos ali! Mas os acréscimos! Acho que a gente já pode gritar campeão aí antecipadamente! Olha o lançamento aqui! Cristaldo vai chutar! E olha o gol de honra deles aí! E gol do Guarani! Cristaldo! Feito de honra deles aqui pelo menos, né? Pra não ficar um negócio meio feio, né? Já está feio, né? Não vai deixar de ser feio! Mas foi uma boa jogada ali! Ele fez um lançamento muito bom ali o jogador do Guarani! O Cristaldo dominou! Mandou no canto direito do Júlio César que não pôde fazer nada! Eu nem estou ligando para isso! Porque eu acho que a gente já ganhou mesmo, velho! Então esse golzinho aí só vai deixar o nosso placar mais curto! 4x0 seria mais bonito! Mas a gente já é campeão, cara! Já pode ir comemorando aí, galera! Usar a tornilha com a bola! Olha, usar a tornilha! Fez o lançamento! A bola vai chegar no Neymar! Chegou nele! Neymar dominou! Acabou sofrendo o desarme ali! Eu achei que foi falta, mas dentro da área é muito difícil de usar esse tipo de lance! Vai terminando o jogo! O Casemiro tirou a bola aqui, mas acabou sofrendo o desarme na sequência! Marquinhos chegou no carrinho muito bom! Bola para o Robertson! Vai avançando aqui o Robertson! Jogou no Neymar! Vai acabar o jogo! E apita o juizão! Fim de jogo! O Flamengo é campeão depois de 30 anos da Libertadores! Bicampeão da Libertadores do Rubro Negro Carioca! O Flamengo é campeão da Libertadores da temporada de 2016! Conseguimos, cara! Conseguimos! Está ali o Benatia comemorando toda a equipe do Flamengo! Muita comemoração dentro do Maracanã! Vai levantar a taça ali o Júlio César e ele levanta a taça! O Flamengo é campeão da Libertadores! Rumo ao Mundial agora! Rumo ao Mundial! Nós fomos bicampeões da Libertadores da América! E a torcida do Rubro Negro ali faz muita festa! O time, obviamente, depois dessa longa jornada aí, comemora muito, muito, muito! Você vai ver lá, Nilza, a torneira que, por um tempo pra cá, acabou perdendo a vaga dele, né? Mas eu fui muito bom ali colocar ele pra jogar, porque o garoto mereceu! Participou de toda essa jornada com a gente e vai comemorando ali o Júlio César que voltou! O Flamengo já pôde ter esse prazer de levantar a taça da Libertadores! Nós fomos bem mais superiores que eles ali no jogo, né? Então merecemos esse resultado! Merecemos mesmo! Só deram um chute pro gol e esse chute dele já deu todo pro gol, né? Cara, merecemos muito esse resultado! O Wins ali foi o melhor da partida junto com o Destro, que tirou 7.5 ali nos dois jogadores do jogo! O Wins jogou muito, pra quem criticou aí o Wins, tomou! Então é isso, cara! Campeão da Libertadores 4x1 no placar! E a gente ganhou ali bastante bônus, né? Um dinheiro maneiro aqui! Parabéns, você venceu a Copa Libertadores! Uma oferta pro Wins foi recebida do Norte-Este London! Houve uma oferta de atualizações e negociações 3x de Tevis! E as negociações 3x de Costa Manola fracassaram de novo! Dá uma olhada aqui no Tevis! Eu acho que eles conseguem contratar, hein? Quanto que vai ficar o Tevis? 68 milhões! Meu Deus, cara! Tem como diminuir isso aqui de novo, não? Tem como diminuir isso, cara! Vamos tentar de novo! Na verdade não é diminuir, né? A gente só mandou a oferta pra ele e ainda não diminuímos! Vamos tentar diminuir, então! E o Costa Manolas não foi! Vamos ver o relatório do Olheiro! Mangalá, tem o Saco! Pedir um zagueiro aqui pro Olheiro! Posição específica! A área em Inglaterra, não! Não vou botar a área específica, não! Focar em pontuação geral e dentro do orçamento! Não, calma aí! É, pontuação geral! Dentro do orçamento! Aí ele deve chegar algum relatório dele antes desse jogo contra o Internacional! Vou dar uma avançada, então! A gente conseguiu ser campeão! Só dá uma olhada aqui! É... No Info competição! E ver quem foi o campeão da... Da Champions League, né, cara? Ih, rapaz! Dá pra ver, não? Quem foi o último campeão da Champions League? É, não vai dar pra ver quem foi o último campeão, não! Porque eu demorei pra olhar, né, cara? Agora já começou de novo a Champions League! Ah! Vai ser Chelsea e Flamengo no Mundial de Clubes? Que loucura, cara! Eu tenho que corrigir os nomes ali pra ficar legal, né? Então vai ser a gente contra o Chelsea no Mundial de Clubes, mas calma aí! E essa FC Champions League... Quem foi o campeão? Não geralmente vai pra... Não vai... Pra... Pro Mundial de Clubes quem ganha... Ah, é porque ainda não foi definido, né? Então até o final do ano vai ser definido aqui, ó! Quem vai enfrentar a gente nas quartas de final lá... Do Mundial de Clubes, né? Porque tem a quarta de final aqui no PES, né? Que eu acho bem da hora! Aí antes do Mundial de Clubes vai ter a quarta de final! Então vamos lá, dar mais uma avançada aqui! Relatório do Olheiro foi atualizado! É, aí sim! Consegui mandar ele pra pesquisar algum zagueiro aqui! Vamos ver o que ele trouxe! Piquet, Sérgio Amos e companheiria! Caraca, só trouxe medalhão, velho! Se os caras tivessem com 35 anos, eu até tentava contratar! Mas eu acho que vai ficar surreal, né, cara? Tentar contratar, né? Mas eu sei que não vai dar! Vamos lá! De novo! Beleza! Então eu vou tentar negociar mais uma vez! Ah, vamos tentar o Thiago Silva dessa vez! Vou tentar o Thiago Silva dessa vez! Já que ele já tá velho aqui, a gente pode tentar contratar, né? Nós estamos na seleção, fomos campeão da Libertadores, né? Então, acho que não seria muito diferente! Então, o Chelsea foi o campeão da Champions League, né? Bi campeão também, né? Que negócio engraçado, né? Os dois times que só tinham sido campeões unicamente da Liga, né? Eu, o Flamengo uma vez só da Libertadores e o Chelsea uma vez só da Champions League foram bi! Então, maneiro! Tomara que seja a final entre nós dois, né? A gente consiga passar ali e eles também! Acho muito provável que isso aconteça! Então, eu espero que isso dê certo pra que seja Chelsea e Flamengo na final do Mundial! Seria maneiro demais! Beleza! Então, vamos lá pra última partida do vídeo! Flamengo Internacional! Vamos vencer aqui pra retomar no Brasileirão! Que agora eu acho que a gente consegue! A gente chega embalado com moral! O time campeão da Libertadores! Pra poder se recuperar nesse Brasileirão aqui! Que não tá fácil não, hein, meu filho? Estamos aqui pro partido entre Internacional e Flamengo Beira-Rio! Ou era pra ser pelo menos, né? E galera, eu tava olhando ali, essa aqui já é a 21ª rodada do Brasileirão, cara! Então, a gente tem um caminho muito curto aí pra poder se recuperar, cara! Eu acho que o Brasileirão passou muito rápido, nem tinha percebido isso! Então, vamos ter que pegar aí uns 80% de aprovação, cara! De aproveitamento, na verdade, né? Então, vamos tentar ir muito bem aí que a gente precisa! Vamos precisar desse aproveitamento bem alto aí no Brasileirão pra poder se recuperar! Vai vindo o Fahad aqui na direita e ele fez o cruzamento! A bola vai chegando, o destro de cabeça! Gol! O destro é do Flamengo! Ah, gente! Conseguiu abrir o placar aqui já! O Fahad veio ali na avenida, tava a avenida aberta pra ele correr, ele conseguiu passar ali e fez um bom cruzamento! O destro chegou ali de cabeça e agora ele engatou, né? Engatou a porta e já era! Vai embora o destro! Ele não vai parando de fazer gol agora, vai virar máquina de fazer gol! Tá fazendo muito gol já! Já fez dois gols nesses últimos dois jogos, então já vai virar a nossa máquina de fazer gols! O Willian desarmou ali, recebeu a bola o Willian! O Willian fez o passe no meio, o Neymar recebeu! Gol! Neymar! É do Flamengo! Conseguiu ali! O Willian conseguiu desarmar! O Willian tocou de primeira nele! Ele já recebeu ali! E mandou uma boa bola enfiada pro Neymar! Ele dominou! De cara a cara pro goleiro já mandou de piquinho! O Internacional já sofreu dois gols! Nossa, aqui como eu falei, o time ia chegar cheio de moral pro Brasileirão! Estamos conseguindo aqui! Cheio de moral! E o Neymar conseguiu mandar de piquinho ali por baixo do Alisson! Acho que é o Alisson que tá agarrando, né? E a gente amplia aqui! Passou! Ele pode tentar o chute! É o goleiro Acenjo ali, Acenjo, sei lá, que tá com a bola ali! Então não é o Alisson que tá agarrando! Olha a bola aqui no meio pro Valdívia! Saiu muito bem o Júlio César! Olha o Neymar com a bola! Neymar aqui lançamento pro destro! Ele domina! Pode chutar! Gol do Flamengo! Destro! Mais um dele! Uma boa jogada ali, trabalhada em equipe do Flamengo! Um vacilo! A zaga do Inter tá aparecendo na nossa zaga nos últimos jogos do Brasileirão! Vai deixando tudo passar! E o Décio conseguiu ficar... Cara, cara! Ele com a Senro não é o Alisson, né? É o Acenro que conseguiu mandar pro fundo da rede! Às vezes esse Acenro é o nome fake do Alisson, né? Não sei! A gente conseguiu fazer 3x0 aqui no primeiro tempo! Já tá bom demais! E o Gizapito fez no primeiro tempo de 0 para o Internacional! 3 para o Flamengo! Que dificuldade falar Internacional, velho! Tirar o Willian! Vou colocar o Odegaard, né? A substituição que vai se padronizando aqui! Tirar o Felipe Melo! Vou colocar o Gudelji! E vou colocar o Munir no lugar do Ings! Neymar fez o corte! Jogou... Destro de primeira pro Munir! E... Ele ficou com ela! Achei que não fosse chegar nela! Acabei dando mole ali! Zeló fez o passe lá na frente pro Crislam! Crislam vai chegando aqui! Crislam fez o chute em dois tempos! Defendeu o Júlio César! Vai terminar o jogo! O Juizão aqui! Apita o fim de jogo! O Juizão! 0 para o Internacional! 3 para o Flamengo no Beira Rio! Conseguimos uma excelente vitória! Ganhada Internacional sempre muito difícil! Uma equipe muito boa! E ainda mais 3x0 dentro da casa deles! Muito difícil mesmo! Eles acabaram ali não aproveitando muito essa posse de bola que eles tiveram! Eles até que concluíram bem os passos! Mas deram muito mole, né? E o Destro foi o melhor da partida com 8! O Neymar ali seguiu ele com 7,5! E o Cruzeiro ganhou de 1x0 do Santos! O Internacional perdeu os 3x0 para o Flamengo! O Atlético do Aéreo ganhou de 1x0 do Esporte! Joinville ganhou de 1x0 do São Paulo! O Curitiba perdeu de 1x0 para o Grêmio! O Fluminense ganhou de 1x0 do Chapecoense! O Igualdo perdeu os 3x0 para o Atlético Mineiro! O Vasco ganhou de 4x0 do Corinthians! Olha lá! O Figueirense ganhou de 1x0 do Palmeiras! E o Havaí ganhou de 1x0 da Ponte Preta! Então a gente avança ali para décimo! Tamo mal, né? Mais 12 pontinhos do primeiro colocado com o Atlético Mineiro! Se a gente pegar essa sequência que eu falei para vocês! A gente consegue chegar lá sim! Pegar aí uma sequência de... Tem quantos jogos no campeonato? Vai faltar! Faltar aí uns 16 jogos, né? Confere! A gente tem que ganhar uns 12! Uns 10, 12 e a gente consegue chegar lá em cima no topo sim! Conseguimos sim! Se a gente conseguir fazer esse... Mas eu acho que fica muito difícil o título, cara! É, o Brasileirão está complicado demais! Tomamos muito gol, né? 20 gols no campeonato! É menos do que jogos, né? Mas muito gol que a gente tomou de qualquer jeito! Benatia virou grão-mestre! Nossa, que loucura, velho! O que que isso significa? Ele é... Ó, Benatia é aquele jogador que todos os outros querem se tornar um verdadeiro grão-mestre! Ah, sim! Sim, sim, sim! Então! Ele realmente joga muito! Está jogando muito! Ih, rapaz! Rapaz, as negociações com o Teve fracassaram! Eles queriam 68 milhões! Era muito dinheiro! Eu vou dar mais uma avançada aqui pra ver se conclui alguma negociação nossa! Houve uma atualização das negociações com o Copa de Sérgio Ramos e Piquet, ó! As de Thiago Silva fracassaram! Justamente o que a gente queria que era Thiago Silva fracassou! Ih, rapaz! O Marquinhos se machucou! Ele vai voltar a algum ponto desse mês! A gente tem um mês ainda pra tentar negociar com alguns jogadores, né? Deixa eu fazer o seguinte aqui! Tem proposta por Ings, né? Não, 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 não sei! Não aceitaremos, né? O Ings jogou muito! E vem jogando muito! Querem 52! Ó, até que querem pouco pro valor dele! Do Company! E Piquet querem muito! Aí, o Company a gente podia até contratar aqui! Eu não sei o que vocês vão achar! Deixa eu tentar o Davi Luiz! Mas vai ficar pro... Eu sempre tento o Davi Luiz, né, cara? Mas vai ficar pro próximo vídeo aí! Ver se ele aceita ou não! Me diz o que vocês acham dessa contratação! Possível, né? Não, não sabemos se vai ser contratado, né? Possível contratação! O que vocês acham que seria... Seria bom ou seria ruim? Beleza! Então vamos terminar esse vídeo por aqui, galera! A gente conseguiu vencer a Libertadores pelo resultado incrível de 4x1 dentro de casa! Pelo primeiro jogo, como foi difícil! Eu não achei que... Nesse jogo de casa ia ser tão fácil assim! E a gente conseguiu também ganhar de 3x0! Dois resultados muito bons pro vídeo só! Contra o Internacional ali! E o espírito de equipe caiu, não sei por... Ah, tá! Porque eu... Porque o Marquinhos e o Silêncio não vão aproveitar e vão olhar aqui! Então... Três semanas que ele vai ficar fora! É, rapaz! Bastantes jogos que ele vai perder ali! E vai ter que improvisar algum zagueiro ali! Então é isso, cara! Espero que vocês tenham gostado! Mengão, campeão da Libertadores! Bicampeão da Libertadores, né? E rumo ao Mundial agora! Rumo ao título do Mundial! E é isso, galera! Fiquem na paz e até o próximo vídeo! Dá esse like aí que vai ajudar bastante! E adicionar os favoritos também! Valeu e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto